Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Abre as portas dos céus E faz chover Faz chover Abre as portas dos céus E faz chover Faz chover Abre as portas dos céus E faz chover Faz chover Abre as portas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Se pedimos Jesus Jesus virá Como chuva Descerá Descerá Se pedimos Jesus virá Como chuva Descerá Faz chover Faz chover Mas chuva Descerá 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 Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus